Douglas Fernandes, quais são as informações, as últimas informações que a gente tem? Olha, foi um crime trágico, viu, Silvia, e esse momento aí, a gente imaginava que foi o momento em que eles encurralaram a vítima, mas não, viu, o tenente tá aqui comigo e vai conversar com a gente, o tenente Alves, porque, na verdade, esse quarteto já tinha encontrado a vítima momentos antes e já tinha, inclusive, ferido ela com algumas facadas e naquele momento eles consumiram esse crime, né, tenente? Boa noite pro senhor. Correto. Boa noite, Douglas. Boa noite, Silvia, boa noite a todos. Nós estamos representando aqui o 16º Regional, Coronel Hans e o nosso comandante, Major Paiva. Essa ocorrência se deu em razão de um roubo de motocicleta na madrugada do sábado, às 4 horas da manhã. Esses quatro indivíduos se reuniram com a intenção de praticar o homicídio contra o autor do roubo dessa motocicleta. Equipe, após, equipe CPE, após identificar o veículo Ford Ka preto e a localização deste carro na cidade aparecida, após o homicídio, as equipes deslocaram até a cidade aparecida e efetuou a prisão do condutor deste veículo Ford Ka preto. Após entrevista, verificou-se a participação de mais três indivíduos na morte desta pessoa. Então, as equipes deslocaram no bairro Independência, em que esses outros três indivíduos estavam realizando uma festa com churrasco e bebida alcoólica para comemorar a morte da vítima. Então, eles estavam sem nenhuma preocupação comemorando este homicídio? Correto. De posse das informações, as equipes de CPE, com o apoio da primeira companhia independente, a equipe do Tático, deslocou até o endereço e efetuou a prisão dos outros três indivíduos que confessaram a morte da vítima. Se eu ver, esses quatro indivíduos que acabaram sendo presos não tinham passagens pela polícia? Sem passagens. Já a vítima, já? A vítima, no caso, possuía passagem por roubo e furto. Os autores do homicídio não possuíam antecedentes criminais. Tenente, explica para a gente aquelas imagens que circularam pelas redes sociais. Naquele momento em que a vítima entra no supermercado, na verdade, ela foi buscar refúgio contra esses autores. Correto. Os autores se organizaram para irem até a cidade de Abadia de Goiás para localizar o suposto autor do roubo da motocicleta. E como o cara já é contumaz, a vítima já era contumaz no crime, ela fica muito atenta à situação da rua. Diante da visualização de um Ford Cabo Preto com quatro indivíduos dentro, ela se deslocou até o supermercado. Só que os autores deram continuidade, foram até o supermercado e executaram o crime de homicídio. O rapaz que aparece com a faca na mão que desfere o golpe fatal contra essa vítima seria o sobrinho de uma suposta vítima desse rapaz que morreu, que teria, então, roubado uma moto na madrugada de sábado. Correto. O executor, o que efetuou os golpes de faca, é sobrinho do proprietário da motocicleta. Em razão do roubo, eles foram até a Abadia de Goiás para efetuar o homicídio. Presidente, a gente pode falar que esse crime, então, foi premeditado, já que eles saíram com a intenção de encontrar a vítima e esfaqueá-la? Acreditamos que sim, porque eles se organizaram, arrumaram um veículo, arrumaram um condutor, pegaram uma faca, saíram de Aparecida de Goiânia, já com o objetivo final, que era o quê? Encontrar o autor do roubo da motocicleta e executá-la. Tenente. Tenente, a Silvia quer falar com você. Na verdade, eu quero agradecer, foi uma velocidade muito grande em já se encontrar os criminosos dessa forma. Parabéns, mais uma vez, para a CPE. E estou impressionada, de fato, Douglas, com a idade desse povo. Todo mundo muito jovem, vítima, todo mundo no mesmo balaio e, infelizmente, gente perigosa demais, que vive no meio de nós. Obrigada pela sua participação, Douglas. E ainda a frieza, como eles agiram, né, Silvia? Porque logo depois de cometer o crime, quatro horas depois, o pessoal da CPE encontrou todos eles se divertindo, comemorando um assassinato. Meu Deus do céu. Silvia, nós que agradecemos, CPE Trindade à disposição da população de bem e polícia militar se prontifica a qualquer tipo de ocorrência deste tipo. Tenho certeza, meu guerreiro, certeza. Abraço para vocês, para todo mundo ali da terrinha.